Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o JHGamer e hoje vou te mostrar a localização da nave extraterrestre do dia 17 de outubro. Mas antes quero pedir, se você não for inscrito, se inscreve e deixa seu like para não perder mais nenhum conteúdo aqui do canal. Essa ação me ajuda bastante, então se inscreva, deixa seu like e comenta o que vocês estão achando deste evento, que está bem maneiro rapaziada. Para quem não sabe, este evento chegou no dia 15 e vai até o dia 20 de outubro e essas naves durante o evento vai aparecer em cada dia em um lugar diferente e sempre entre as 10 da noite e as 3 da manhã. Eu vou estar trazendo todas as localizações e todas as naves aqui, então se inscreve aí para não perder. Sem mais delongas. Vamos lá mostrar onde é a localização do dia 17. Ela está aqui no Monte Schillage, vai estar aparecendo lá naquela casinha. Para quem não sabe, lá tem uma escultura muito louca de alienígena, vou deixar para vocês verem. Ela vai estar aparecendo bem em cima da casa, na parte onde está a escultura. A nave apareceu para mim aqui 3 vezes, entre esse horário das 10 às 3 da manhã. E eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se inscrever, deixar seu like e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.